Quando eu penso em realizar Algo que acho importante Não me esqueço de falar Com Jesus Quero sua opinião Me subimento a sua vontade Porque sei que Ele sabe O que é melhor pra mim Os meus planos, minhas decisões Só depois as conclusões E Jesus chegar e dizer Que assina embaixo É tão bom contar com Ele Em tudo aquilo que eu vou fazer Aprendi em tudo Tudo dele depender Se Ele está na direção Eu sei que vai dar certo Ele sabe como agir no seu projeto Nada tá errado Porque tudo que Ele faz é com muito cuidado Como questionar a obra do autor da criação Quero sua opinião Me submeto a sua vontade Porque sei que Ele sabe O que é melhor pra mim Que é melhor pra mim Ele sabe como agir no seu projeto Nada tá errado Porque tudo que Ele faz é com muito cuidado Como questionar a obra do autor da criação É tão bom É tão bom contar com Ele Tudo aquilo que eu vou fazer Aprendi em tudo Tudo bem Depender Se Ele está na direção Eu sei que vai dar certo Ele sabe como agir no seu projeto Nada tá errado Porque tudo que Ele faz é com muito cuidado Como questionar a obra do autor da criação Ou seja que vai dar certo Ou seja que vai dar certo Eu sei que vai dar certo E aí